Música Torcedor atleticano, já estamos ao vivo direto aqui do CT do Dragão com o zagueiro Pedro Henrique titular contra o Fluminense, bastante elogiado por todos pela atuação na vitória do Atlético vitória do Dragão por 2 a 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro a imprensa presente para fazer aqui as perguntas e entrevistar o zagueirão atleticano, vamos lá Boa tarde Pedro, eu queria que você falasse sobre essa titularidade nessa partida contra o Fluminense fora de casa ainda mais pelo resultado, a forma como foi, aquele gol no último minuto, enfim, o Atlético conseguindo essa vitória que não estava vindo por conta das finalizações, mas o resultado não vinha Primeiramente boa tarde, a questão da oportunidade a gente nunca sabe o foco nosso como atleta ou como um ser humano do dia a dia, de outras profissões a gente tem que estar bastante preparado para isso, porque quando menos espera, acontece no caso aconteceu, o Alex teve, infelizmente, teve uma torção no jogo do Corinthians mas está recuperando bem, está certinho, e o jogo em si foi muito bom a necessidade muito grande a gente conseguir essa vitória porque até mesmo ontem eu fui conferir a classificação, se nós não ganhássemos esse jogo a gente estava em penúltimo colocação, e foi um jogo fantástico, a entrega nossa foi muito boa não só do Fluminense, já aconteceu contra o Cruzeiro em casa, contra o Curitiba, o próprio Juventude fora e agora com atuação também boa contra o Fluminense, a gente conseguiu concretizar em vitória Ô Pedrão, como é que você vê a atmosfera desse elenco, diante das atuações, alguns jogos que os resultados não vieram para a sequência do Campeonato Brasileiro, e como você citou a classificação vendo times grandes lá no Z4, e agora vem um confronto direto aí, que é o Criciúma que aliás, nos últimos jogos, tomou muitos gols, hein Pedrão? É, a questão da motivação, a gente acredita no trabalho que vem fazendo ao longo do ano desde janeiro, com o professor Jair, já continuando o trabalho que ele fez no ano passado, com acesso a gente que, no meu caso, chegou agora, tudo, a gente observou bem o plano de jogo dele, as ideias dele e a gente sabia que estava convicto, porque a gente estava jogando bem e quando você joga bem, é mais perto da vitória do que quando você não joga bem então, a gente sempre acredita, a gente sabe da dificuldade do Campeonato agora, quarta-feira, temos outro confronto direto, contra um concorrente direto ali e a gente sabe que é muito difícil o Campeonato, mas a gente está bastante preparado Pedro, você citou aí, da questão do plano de jogo do Jair, vocês assimilam bem e, nesse jogo aí, a gente tem, nesse último jogo, a gente tem visto caras novas você já estava aqui, mas os ministros entraram, o Zuleta, o Max tem entrado, entraram bem o Aleiro na lateral, de repente está ocorrendo esse casamento, o entendimento do que o treinador quer com o potencial do elenco que agora começa a desabrochar, é por aí? Sim, é por aí o elenco foi formado com bastante qualidade apesar que, para muitos, não pode ser conhecido alguns jogadores mas, tem mostrado bastante qualidade eles e tem entrado, correspondido e acredito que essa é a tônica do nosso grupo agora a gente está está num momento bom, assim, de performance confirmou com essa vitória agora e é conseguir continuar galgando posições para, o mais rápido possível, sair dessa zona ali de baixo, que é uma zona bastante chata Boa tarde, Pedro você se aproximou de uma marca histórica para você, se eu não estou enganado faltam dois jogos para você chegar à marca de 300 como atleta profissional queria que você falasse também sobre esse momento o que representa essa marca que está chegando justamente no momento em que você começa a ter mais oportunidades numa Série A Marca importante feliz e também surpreso com isso porque, lá atrás, quando era criança pré-adolescente sinceramente, não imaginava imaginava que jogar uns goianos chegar no profissional mas, graças a Deus, tudo foi Deus na minha vida que abençoou bastante abrindo portas que eu nunca imaginava jogar no exterior em outras partes do mundo até mesmo brasileiro de Série A e, graças a Deus, esse é meu quarto ano de brasileiro é só agradecer a Deus e continuar um trabalho humilde continuar buscando mais jogos e mais jogos para quando chegar no final da minha carreira estar bastante tranquilo e feliz porque eu dei meu máximo e, graças a Deus, ele abençoou Pedro, e agora é uma oportunidade boa para conquistar pela primeira vez essa sequência de vitórias duas vitórias contra outro adversário também que está brigando ali embaixo que é o Criciúma e se essa vitória em cima do Fluminense ainda dá dá mais moral para pegar o Criciúma e queria que você falasse também da agressão ao nosso amigo Álvaro do que ocorreu como jogador de futebol queria que você falasse também sobre isso então, a questão do Criciúma um jogo difícil e o campeonato nosso que a gente não está fazendo tão bem é pelo fator em casa a gente não conseguiu nenhuma vitória em casa e num campeonato como o brasileiro como é muito difícil a gente tem que o mais rápido possível começar a ter a sequência em casa e acredito nesse jogo respeitando o Criciúma sabemos que é uma guerra mas a gente tem que começar a pontuar convoca a torcida para continuar nos apoiando igual nos outros jogos Corinthians Cruzeiro São Paulo próprio Flamengo que tem certeza que a gente vai retomar os caminhos da vitória agora a questão do Álvaro ser bem sincero no final do jogo eu estava com um problema de câimbras e quando acabou o jogo eu fui no Ronaldo conversar com ele parabenizar pelo jogo e quando a gente estava saindo a gente viu uma confusão só que quando a gente já chegou já perto já tinha já esparramado já tinha já colocado panos frios ali mas é uma situação triste depois em casa vi os vídeos é lamentável não entendi porque dessa atitude e independente se está ganhando ou perdendo a gente tem que ser tem que respeitar o próximo me entendão então é uma atitude que que é muito muito horrível Oi Pedro boa tarde Rafael Bessa SBT o clima do jogo estava quente assim você percebia que alguma coisa poderia acontecer no final e vocês do Atlético depois tiveram algum contato com o Felipe Melo? Olha Bessa sinceramente o jogo estava muito competitivo mas tudo no respeito uma partida assim normal que todo mundo queria ganhar mas para você ver teve poucos cartões amarelos não teve expulsão não teve uma entrada violenta assim não teve nada e e sinceramente não passava isso não passava essa imagem e e acabou acontecendo é um fato já já passado as autoridades vão tomar as providências e vida que segue beleza Pedrão bom treino boa semana e bom jogo para nós a quarta contra o Criciúma tchau tchau Bruno tchau tchau a todos é isso aí grande Pedro Henrique Pedrão zagueiro do dragão conversou com a imprensa nessa reapresentação do Atlético depois de vencer o Fluminense quarta tem Atlético e Criciúma os ingressos já à venda já à disposição só se o prêmio levam o convidado torcedor do Atlético pode adquirir pelo site ingresso SA ingresso custante 50 reais o preço da inteira 25 reais o preço da meia valeu torcedor do dragão Música Música É o que eu consigo morir É o que eu consigo morir É o que eu consigo morir